A variante Ômicron continua se espalhando como um rastilho de pólvora em todo o mundo, causando um número recorde de novas infecções diárias. Na quarta-feira, os Estados Unidos, país com mais mortes por covid-19, registraram cerca de 600 mil novos casos. Os números forçaram o adiamento da cerimônia de premiação do Grammy, agendada para 31 de janeiro, enquanto o Festival de Cinema de Sundance, previsto entre 20 e 30 de janeiro em Utah, será realizado online. Na América Latina, o Peru, país com maior taxa de mortalidade por covid-19 no mundo, registrou 8.687 novos casos confirmados em um dia, o maior número em oito meses. Na Bolívia, foram registradas mais de 10 mil novas infecções, um recorde desde o início da pandemia e que representa mais de 50% de taxa positiva. As autoridades estão particularmente preocupadas com Santa Cruz, onde teme-se que a situação saia do controle. Em todo o mundo, o coronavírus causou pelo menos 5,4 milhões de mortes e 300 milhões de casos. A Ômicron é muito mais contagiosa do que as variantes anteriores, mas, de acordo com dados oficiais, não está causando um aumento na mortalidade. A rápida expansão também levou muitos países a decretar fechamentos e novas restrições. Na fronteira entre a Argentina e Paraguai, o endurecimento dos controles sanitários causou longas filas de veículos nas últimas horas. Na França, os deputados aprovaram um projeto de lei sobre o passaporte de vacinação, certificado que será necessário para entrar em cinemas, bares e transportes, por exemplo. Na Itália, a vacinação será obrigatória para maiores de 50 anos, ou seja, metade da população. Acho que devemos ser gratos pelo Serviço Nacional de Saúde e dar a todos a oportunidade de se vacinar gratuitamente, não só para nós, mas também para o resto da população. Em outros países, as vacinas continuam gerando resistência. Na Costa Rica, 100 pessoas protestaram contra a vacinação infantil obrigatória contra a covid-19. O vírus não existe. É uma mentira desde o primeiro minuto, pelo amor de Deus. É hora da Costa Rica abrir os olhos. Não há vírus. Em Boston, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à Câmara de Representantes de Massachusetts na quarta-feira para criticar a exigência de que os funcionários da cidade recebam pelo menos uma dose antes de 15 de janeiro para poderem trabalhar.